Vai mais pra frente, Dora! Vai pra frente, Dora! Vai pra frente, Dora! Vai! Eu tô indo treinando, irmã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Quem você? Quem você? Meu nome! Quem você? Vou acabar com você! O que é isso? Música 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 Olá? Você está aqui? Vamos lá. Você não quer que você? Não, você está aqui? Você está aqui? O que você ganha? Você não vai ter esse hammer. O que é isso? 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 O que é isso?